E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Valisei os cabelos, agora eu tô parecendo uma sobrinha minha. Galera, eu fui indicado em 5 categorias do MTV, miau, eu não sei se assim se fala, miau, miau, miau eu aí, miau, miau. 5 categorias, como é que faz pra votar? Tem dois jeitos, ou pelo site, entrando no site você pode votar quantas vezes quiser, pode ficar votar, 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 ou, ou você pode dar RT neste tweet aqui, ó, que é o primeiro link na descrição do vídeo, lá no Twitter. Cada RT é um voto, gente, cada RT nesse tweet é um voto, cada vez que você usa essas duas hashtags é um voto. Postou qualquer tweet, colocou essa hashtag, um voto. Então gente, dá RT, bora ganhar essas porra tudo, bora ganhar nas 100 categorias pra nós sair lá com as coisas cheias de cor no braço, parecendo a Beyoncé. É Beyoncé ou Beyoncé? Diabo Mario, o corpo é complicado. Quem fala, não é Beyoncé, o outro fala, não é Beyoncé. Que puta merda, esses dias tá muito difícil de falar o nome das coisas, ninguém sabe como é que se pronuncia, como é que se diz. Beyoncé eu acho muito pobre, parece remédio, minha filha de 3 em 3 horas, 20 miligramas de Beyoncé. É igual o Pablo Vittar, ninguém sabe, é a Pablo ou é o Pablo? Ou é o Pabla? O Pablo Vittar ou o Pablo Vittar? Eu não sei, o povo pergunta pra mim, como é que tu chama, ô índice? É a Pablo ou é o Pablo? Eu falo, não é nenhum dos dois, eu faço assim, ó. Ups, vem cá, é assim que eu chamo. Na verdade, eu acho que independente do jeito que você chama, a pessoa vem. Nem é isso o assunto, eu sei o que eu tô falando. Você não sabe o que você vai estar falando porque você é um hipócrita! Hipócrita! Deixa você ser hipócrita, viu? Deixa você ser hipócrita. Aproveita e já clica em gostei aí, que eu sei que você vai esquecer no final do vídeo. É um cara que assiste muito filme, vocês veem no canal, o dia que eu assisti tal filme, tal, 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 porque eu adoro filme. Eu assisto muito filme, só que tem umas coisas em filme que eu não consigo compreender, vai além da minha compreensão. Por exemplo, por que as pessoas demoram a concluir o objetivo delas no filme? O vilão do filme sempre quer contar o plano antes de acontecer. Você achou que esse dia nunca chegaria, não é mesmo, Steven? Sim, chegou. Chegou a hora de fazer com o mundo tudo aquilo que eu sempre sonhei. Eu irei destruir esta terra! Aí sempre tem um capanga que questiona, né? Mas mestre, se destruirmos a terra, onde iremos morar? Seu verme insolente, cale-se! Aí enquanto ele está falando o plano dele para destruir a terra, a pessoa que está amarrada consegue bolar um plano ou chamar reforço. E então eu irei... Você foi mais esperto que eu dessa vez, Steven. Mas não será assim da próxima vez. Ah! Outra coisa que eu queria saber, por que as pessoas em filmes são tão dramáticas? A bruxa está fazendo a porção. Uma banana. Um fio de cabelo daquela que consumará. Ela corta um tufo de cabelo dessa grossura. Uma gota de sangue da terceira filha de um sétimo pai. Pediu uma gota de sangue. Uma gota de sangue. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Se rasga todinha. Um corte do tamanho do mundo era só uma gota de sangue. Podia fazer igual usando a diabetes. Furava aqui. Pronto. Isso quando não faz assim, ó. A porção é essa, mas ela precisa desse tanto de sangue. Se é uma porção, é uma galinha moio-parto. Outra coisa que eu não entendo. Por que a vítima sempre corre? O vilão sempre anda devagar. Isso quando não está mancando. E o vilão sempre aparece na frente dele. O cara correndo. Não pense que não. Vamos já ver isso. O que foi que aconteceu? Pegou o Uber. Outra coisa que eu fico pensando no filme. Ninguém sente fome. Eu não vejo ninguém comendo. O filme acontece, passa dia, passa noite, vira noite, vira dia. Eu não vejo ninguém com fome. Mas também ia ser foda, né? Não! 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 Não me vale! Não! É igual filme dublado. Eu não entendo o que é que os caras dublam daquele jeito. Eles acham que é aqui. A gente não xinga não, é? Hey Kevin, o que acha de irmos assustar os maricas do sexto ano? Isso é realmente maravilhoso. Aí tu tira da dublagem, deixa no inglês mesmo legendado. Os caras estão assim. Yeah, motherfuckin' Caiu a dentadura porque era a cena de um velho. Que estava brigando com o Neto. Yeah, motherfuckin' Cara, fala um quilo de palavrão em inglês. Aí tu volta a cena pra ver como é dublado. O cara vai se danar, cara. Ah, tia porra. Vai se danar. Me respeita, mano. Quem nasceu pra ser vai se danar, nunca vai ser e vai tomar no cu. É que a gente é agressivo. Vou fazer o seguinte. Daqui pra frente do vídeo, toda vez que eu for xingar, eu vou botar como se tivesse dublado em português. Eu não consigo entender. É igual filme musical. Filme musical é a coisa que eu odeio. Eu acho que você sabe que você virou adulto quando você não aguenta a parte da música no filme musical. Você tá gostando do filme. Começa a música e faz isso aqui, ó. Você tá assistindo a cena. Ei, Steven. O que acha de irmos ao refeitório? Poderia ir agora mesmo, Kevin. Quando vamos ao refeitório... Começou a parte da música. Então eu fiquei mesmo aborrecido. Aí a gente começa a botar defeito no filme. Como é que esse cara sabe a letra se ele não sabe nem a música que o cara ia cantar? Aí do nada já sabe. É a letra. Aí do nada levanta a mesa dos skatistas e eles começam a dançar. Olha os skatistas dançando. Nem conhece o cara do filme. Então dançam a música que os caras estão cantando. Carambolas. Aí levanta o grupo dos nerds. Aí eu sal de mil de... Pacacos me mordam. Fiquei mesmo aborrecido. Agora os nerds sabem dançar. Break. Break. Não sabe dançar nem capoeira. Aí começa a guerra de comida. Aí eu fico indignado. Que o povo não se preocupa. Guerra de comida! Chega o diretor. Sem um pingo de moral, o diretor. Parem com isso! E entra na brincadeira. As comidas voando. Torta de amora. Voando caixinha de suco. Uou! Sanduíche de atum! Na minha escola, se tivesse com putaria na sala... Chegava a professora. Galera, ei, irmão. Se aquieta aí, se aquieta aí. Mostra, é doido. É reprovar, mano. O medo não era a professora. Era a professora contar pra mãe. Porque a professora e as mães de escola pública, ó. Olha, amiga. Guerra de comida? E como é que joga essas comidas? Comida é a feia da porra. Macarrão com salsicha. Sai do mesmo! Creme cracka com doce de goiaba. Cuscuz com ovo. E é isso. E eu voltei com os shows. Esses são os shows que tem, ó. Um, dois, três e... Dá pause aí, se você quiser ver. Ingressa no meu site. Não esquece de clicar em gostei aqui no vídeo, que é muito importante. Me ajuda lá na votação. Vai no primeiro link da descrição do vídeo. E dá RT, porque cada RT é um voto. E cada vez que você twittar com aquelas duas tags, é um voto também. Então faz isso, ajuda. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto. É nóis. E aguarde mais vídeos aí. Com cabelo. Assim.